Eu sou contrário a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu concordo que as pessoas devem ter liberdade de expressão, mas também acho que é fundamental que todo profissional passe pela academia e possa ser moldado para exercer a sua profissão da melhor forma possível. E eu não acredito em liberdade de expressão onde não existe o conhecimento, o aprendizado da ética e das técnicas para exercer jornalismo com dignidade.